Bola nas costas! A minha hora chegou aí no meu pedido, hein? O senhor pediu o que? É, um shopping, pô. Tá, tá bom. Pode vai trazer. É o meu pedido ou é uma coxinha? Coxinha com catapiri. E o senhor? Eu quero uma porção de filé. Aí, chega aí, tem uma parada pra falar pra vocês. É o seguinte, com esses dois escudos não dá pra ter jogo não, hein? Com esses dois escudos não dá pra ter jogo não, hein? Tem que pedir pra alguém tirar, hein? Sugestão? Dodô? Quem? Chama o Dodô, o Dodô não tá fazendo nada. É só ir lá e falar com ele. Aí, com esses escudos aí não dá pra ter jogo não, hein? Tem que pedir pra alguém tirar e o cara falou ali que o... Tal de Dodô aí que não tá fazendo nada. Tá bom, vou falar com ele, tá bom. Aham, tá bom, vou falar com ele. Aí, Dodô. Os caras vão te colocar pra trabalhar hoje, hein? Parece que tu vai ter que estar em campo, hein? Vai tu, deixa aqui de chinelinho. Quero me dinheiro! Quero me dinheiro! Quero me dinheiro! Calma, cara, calma. Tem um porcalhão ali, hein? Ai, tio, não tá dando não, hein? Vou usar uma das táticas lá do Rio Grande do Sul dos gaúchos, hein? Tá bom, tá bom. Vamos brincar de passar o anel. Vamos brincar de passar o anel entre a gente. Aí, rapaz, o negócio agora é passar o anel, tá legal? O gaúcho que mandou, hein? Eu tô fora com esse tricolô, hein? Aí, FH, chegou aquela hora da sua imitação de borboleta, tá legal? Ih, não sei não, hein? Eu prefiro a imitação de pavão misterioso. Vai por mim, que a sua imitação de borboleta é melhor. Eu sou uma borboleta, sou uma borboleta, sou uma borboleta. Ai, FH, melhor jogar toalha, hein? Ai, todas as costas.